O Sal Pimentas é um dos importantes projetos que a gente fez no escritório, né? Ele começou ali por volta de 2008, 2009 e a obra terminou em 2010. E o que é interessante é aquele contexto do bairro dos Pimentas, que é um bairro do município de Guarulhos, e que tem quase meio milhão de habitantes, né? Então foi o interesse da Prefeitura fazer um equipamento importante ali de uso coletivo, de uso social, né? O briefing da Prefeitura era um centro de artes e educação, né? Eles me fizeram visitar ali o Adamastor, que é um projeto do Rio Etaque interessantíssimo, é um pequeno centro cultural, e esse era, tinha um pouco a mesma função, né? De atividades de cultura e lazer e educação. E a partir daí a gente desenvolveu o projeto, uma decisão de fragmentar o programa em blocos autônomos, né? E aí cobrimos com uma cobertura única, criamos no meio uma praça coberta, e o que ele tem de programa é isso, tem uma biblioteca, tem salas de música, tem salas multiuso para espetáculos, dança, etc. Então a programação cultural é interessantíssima, né? Aí, no outro lado ele tem o núcleo educacional, que tem salas de aula, aí tem um grande refeitório, e aí entra uma parte, eu diria até modesta, de esportes, mas que é muito interessante, tem um parque aquático com piscinas e tudo mais, e tem uma quadra de esportes coberta e duas descobertas. Então é um equipamento que funciona durante a semana e muito durante os fins de semana, que é um pouco o propósito dos CELS, né? De se tornar um centro comunitário nos finais de semana. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto